Essa medida, ela vai facilitar a liquidez de alguns segmentos da economia, mas não tem um objetivo direto em relação à inflação. Mas tem um objetivo direto em relação a inflação de negócios e negócios para automóveis? Perguntei sobre o crédito para automóveis. Olha, não há nada definido em relação a automóveis. Então, não sei se haverá medidas em relação a automóveis. Então, o mercado deu uma melhorada agora em maio, com os dados de maio, e nós esperamos que eles continuem melhorando. A venda de caminhões também deu uma melhorada. Então, vamos acompanhando o setor. Mas o senhor acha que essa medida agora da retirada do IOF facilita o acesso dos bancos ao crédito externo? Então, se viria para o acesso ativo a esses bancos, para financiamento de veículos, de bens durados? Bom, eu acho que o crédito já estava facilitado quando nós retiramos o IOF. Havia IOF até para operações de quatro anos, se não me engano. Quatro anos, depois reduzimos para três anos, dois anos. Então, eu diria que não há dificuldade para crédito, mas é sempre, digamos, um adicional. Existe uma oportunidade adicional de crédito com essa medida. Mas ela não é tão expressiva porque, repito, a maioria das instituições financeiras e das empresas capta a prazos mais longos. Bom, ministro, mas isso ajuda os bancos pequenos? Isso ajuda, sim, os bancos pequenos. Os bancos pequenos, eles têm diminuído o crédito no país nos últimos anos. Eles diminuíram a sua participação no mercado financeiro e pode ajudar algum banco pequeno que queira ter um pouco mais de liquidez. Houve algum pedido nesse sentido de algum banco pequeno? Não, não houve nenhum pedido. O ministro, o senhor disse que não tem nada a decidir em relação a automóveis, mas há alguma definição, por exemplo, como vocês vão tratar o IPI para veículos a partir de junho? Está previsto um aumento do IPI a partir de julho. Não sei ainda se vamos praticá-lo, mas eu estou me referindo à negociação que nós fizemos, acho que foi em janeiro, em janeiro, quando nós aumentamos o IPI. Então, nós vamos avaliar a situação para ver se podemos prosseguir com a elevação do IPI a partir de julho. Mas como o senhor disse que não pode se vai aumentar o IPI? Quer dizer, existe essa possibilidade, então, de funcionar o IPI? Existe a possibilidade de aumentar o IPI. Não, essa já está prevista no cronograma. É. Existe a possibilidade de não aumentar o IPI? Nós vamos conversar, vamos conversar. Não, não estou acenando, vocês que perguntaram. Você que me fez acenar, você perguntou. Mas, sinceramente, quando o senhor disse que uma medida está no cronograma, aí o senhor declara, não sei ainda se vamos praticar, é porque o senhor está acenando com a possibilidade de não praticar. Não, eu estou dizendo, o que está definido é que terá um aumento. Esse aumento poderá ser pequeno ou não. Mas nós vamos avaliar a situação do mercado na véspera em que essa medida terá que ser tomada. Ministro, sobre automóveis, o acordo com a Argentina vai ser renovado? Em quais condições? O governo já sabe como vai ser isso? Vai tocar o complexo? Nós estamos finalizando, ainda não se bateu o martelo, mas as conversas estão caminhando bem, deveremos renovar o acordo automotivo. Mas eu prefiro que o ministro Mauro informe isso a vocês quando estiver, de fato, concluído. Vocês perguntaram se essa medida tem a ver com a inflação. Essa medida não tem a ver com a inflação. Nós não administramos câmbio tendo em vista a inflação, mas o câmbio em si tem que ter o seu modelo, o seu equilíbrio. Em relação à inflação, a inflação está caindo, principalmente a inflação de alimentos. Em todos os indicadores econômicos há uma queda da inflação. Eu acho que ela ocorre até em uma velocidade maior do que o mercado estava esperando. Nós temos redução de habitação, redução de alimentos, principalmente alimentos que tinham subido. Agora estão caindo, praticamente todos os alimentos estão caindo, inclusive carne, legumes, hortifruti de modo geral. É claro que sempre tem um vilão, sempre tem um produto que escapa a isso, que tem a sua realidade sazonal, sua sazonalidade. Mas, de modo geral, a inflação está caindo no Brasil. Em abril caiu, em maio está caindo e vai continuar caindo em junho. Isso é muito importante para a economia brasileira e para a população brasileira. Ministro, essa medida do IOF foi tomada exatamente alguns dias depois de se saber que a economia perdeu fôlego no primeiro trimestre. Então, vocês imediatamente tomaram essa medida. Eu queria perguntar, o que você espera do crédito a partir dessa medida? Você espera que o crédito agora, nesse fato, contribui mais ao crescimento do país, uma medida que tende a beneficiar o consumo ou mais do investimento? Como é que o senhor vê isso? Por favor. A economia tem uma sazonalidade. Você nunca tem um trimestre igual ao outro. Sempre tem um trimestre em que a economia cresce menos e, depois, nos outros trimestres, a economia cresce mais. Então, nós tivemos um primeiro trimestre em que a economia cresceu menos, tivemos um crescimento mais fraco. Porém, ao longo do ano, nós vamos reverter isto e teremos um crescimento maior em outros trimestres. Exatamente quando, não sei porque não é uma regra. Cada ano é um pouco diferente do outro ano, depende de condições específicas. Porém, as condições estão sendo dadas. Por exemplo, a queda da inflação é muito importante para criar condições, por exemplo, de uma expansão da demanda, uma expansão do comércio. Então, quando cai a inflação, do jeito que ela está caindo, o poder aquisitivo da população é restabelecido. E, portanto, a população pode decidir comprar mais e, portanto, ativar o comércio. E é isso que eu espero que esteja acontecendo neste segundo trimestre do ano. O senhor está com uma agenda de redução de impostos, o senhor já tem anunciado várias reduções de impostos. Há outras medidas de redução de impostos ou outras medidas para aquecer a economia que o senhor possa anunciar agora, já para ativar mais a economia? Não, eu não tenho anunciado várias reduções de impostos. Na verdade, nós reduzimos nos últimos dois anos vários impostos. Acho que foi a maior redução que qualquer outro governo já fez no país, porém, nós não estamos fazendo novas reduções de impostos. O que nós anunciamos a semana passada foi a manutenção da desoneração da folha de pagamentos. Então, uma redução que já havia acontecido e que vai ser mantida permanentemente, vai ser permanente essa redução. Então, alguns tributos que são muito importantes para dar competitividade para a economia serão mantidos. Por exemplo, nós fizemos várias reduções de IPI para investimento, para material de construção. Essa redução permanece, ela não vai mais voltar, não se fala mais nesse assunto, está certo? Então, é isso que nós estamos fazendo, tornando permanentes algumas desonerações. Agora, nós não estamos fazendo novas desonerações. Ministro, o senhor falou que o governo considera, inclusive, essa medida reflexo disso, câmbio estável, né? Para eu dizer assim. Não preocupa o empresário, assim, pegando empréstimo nos próximos seis meses? Vai que acontece alguma coisa no câmbio aí nos próximos seis meses? O senhor falou que, evidentemente, porque são empréstimos em dólar, né, ministro? Endividamento, assim, moeda estrangeira? Ou realmente essa questão que os senhores perceberam da estabilidade aí, o senhor acha que veio para ficar? Não, quando... Primeiro, eu acho que nós já estamos com uma situação estável do câmbio há seis meses. Eu estou afirmando a partir da realidade, eu não estou supondo. Há seis meses o câmbio está bem estável, quer dizer, claro, tem flutuações, tem momentos em que acontece alguma coisa lá fora, mas há uma estabilidade, tanto que se você pegar seis meses o real se valorizou, está certo? Então, eu acredito que esse cenário deve continuar, né? Agora, em geral, os bancos que pegam recursos lá fora são muito responsáveis. Em geral, eles exigem garantia, segurança, rede, né, por parte de quem faz essas operações. Eles estão muito escolados em fazer essas operações, sabem fazê-lo com segurança e responsabilidade. E eu queria voltar à questão do seu próprio motivo, por favor? Porque o senhor disse que pode ser que não haja as medidas que estão sendo escutadas por algum tempo, isso, a possibilidade do senhor não aumentar tanto o IOF seria para compensar? Não, acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O IOF tem a ver com o mercado de câmbio, tem a ver com o fluxo financeiro. Não, não tem nada a ver, assim, nenhuma relação, zero de relação com a indústria automobilística, zero, não tem nada. Eu estou perguntando do IOF, eu estou perguntando que o senhor falou que, em julho, a gente vai avaliar melhor se vai avaliar ou não o imposto para automóveis. E eu queria, um pouco antes, o senhor havia dito que, talvez, que não sabe se haverá medidas de estímulo ao setor automobilístico. Aquelas que estavam sendo estudadas, isso poderia compensar? Veja, nós não estávamos pensando em medidas de estímulo ao setor automobilístico. O que a gente estava era vendo, talvez, facilitar o crédito, porque no mercado automobilístico o crédito caiu. O crédito não é que está subindo pouco, ele simplesmente está crescendo a taxa negativa. Então, em função disso, a gente estava estudando alguma maneira de, talvez, melhorar o crédito para o setor automobilístico. Mas não é certo que a gente tenha esta medida, está certo? Então, o setor tem que andar com suas próprias pernas, está certo? E tem financeiras do setor e, portanto, é isso. E nas relações do Cialdo, que teve um recuo agora em abril, em maio, essa medida também é uma preocupação em relação a isso? Não, vocês tentam relacionar essa medida com quase tudo. Daqui a pouco, vamos falar da Copa. Se essa medida vai ajudar a seleção brasileira a ganhar a Copa. Acredito que não. Não tem relação com isso. Como? Não, ministro, mas você pode comentar sobre a produção industrial que veio com a Copa? A produção industrial veio fraca, menos 0,3 esse mês. Porém, se nós olharmos desde o início do ano, nós temos, em janeiro, a produção industrial cresceu 2,3. Em fevereiro, cresceu 0,2. Em março, foi menos 5 e abril, 0,3. Ou seja, há uma variação mensal muito grande na produção industrial. Se vocês olharem, o ano passado foi a mesma coisa. Você tinha um mês para cima, outro mês para baixo. Então, vamos aguardar o decorrer do ano para ver como é que essa produção industrial vai se situar. O ano passado, ela cresceu razoavelmente bem. Se não me engano, a indústria manufatureira cresceu 3% o ano passado. E também teve esses altos e baixos ao longo do ano. Um mês cresce mais, outro mês cresce menos. É normal que haja esta, vamos chamar de sazonalidade na produção industrial. Mas não é tão sazonal assim, né, Luiz? O governo de gastos, como diz o Congresso? Sim. O governo... Se há uma preocupação do governo com eventual aumento de gastos no Congresso a partir da aprovação de lei. Sim, nós estamos sempre preocupados, mas nós temos conseguido evitar projetos de lei que vêm aumentar os gastos do governo. Então, tem havido uma compreensão do Congresso, no sentido de que nós não podemos aumentar as despesas. Nós estamos fazendo controle de despesas para poder cumprir as metas fiscais. Estamos cumprindo as metas fiscais. O resultado fiscal de abril foi muito bom. Vocês devem ter visto isto. Superávit acima de R$ 16 bilhões. Agora, se novas despesas foram aprovadas, nós poderemos ter dificuldades para o cumprimento dessa meta. Então, é muito importante que o Congresso não aprove medidas que venham a aumentar as despesas do governo. O senhor se refere a mim, ministro. O que projeto você entrava mais? Simples, ministro. Vocês concorrem com a situação que tem na Câmara que o Plenário do Senado, que aumenta as categorias, etc? Universaliza? Sim, essa medida do simples, ela apenas, ela coloca novas categorias no simples. Categorias que estavam fora passarão a ter a simplificação do simples, mas não terão nenhum benefício tributário. Ou seja, não há nenhuma desoneração. Há uma simplificação. Então, em vez deles pagarem tributos federais, estaduais e municipais, essas categorias, se não me engano, são o quê? Advogados, são médicos, dentistas, profissionais liberais. Então, eles poderão entrar no simples. O simples, ao invés de pagar todos esses tributos, pagaram um só, que o simples é uma reforma tributária mais bem sucedida no Brasil. Então, esse segmento vai pagar um tributo só. E com isso, ele paga todos os federais, todos os estaduais e municipais. Não, o governo trabalhou junto para que houvesse essa introdução dessas categorias no simples. Olha, a situação do setor melhorou, porque o regime de chuvas deu uma melhorada. Vocês devem ter percebido, é só ver que vocês deixam de noticiar, é porque deu uma melhorada. Tá certo? Então, o preço da energia, depois eu te explico. O preço da energia, eu vou dar uma exclusiva. Você chegou de férias e já quer uma exclusiva? Com certeza. Tá certo. Você vê que hoje eu fiz questão de chamar vocês aqui, não trazer gente de fora, né? Para podermos, de vez em quando, trabalharmos um pouco juntos. Mas eu quero dizer que no setor de energia, nós conseguimos, digamos, equacionar o problema maior, que era o problema das distribuidoras. O preço da energia já está caindo. Aquele preço, aquele que é regulado pela agência de energia, ele já foi, já está se reduzindo. Significa que tem mais capacidade energética sendo gerada e mais água em vários reservatórios. Não necessariamente em todos, mas em vários nós temos mais água. Nós equacionamos 11 bilhões e 200, não foi fácil. Com o setor privado, foi um ajustamento de mercado. E nós continuamos administrando o setor de modo que ele não tenha problemas e possa ter continuidade sem grandes aumentos de tarifas. No momento, não vejo necessidade de um novo aporte, mas nós estamos observando mês a mês, dia a dia com o setor, de modo que manter o pleno funcionamento do setor de energia. O setor privado, 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 o setor privado,